Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Vivo e Itaú Unibanco anuncia o cartão com parcelamento de aparelhos e acessórios em até 21 parcelas sem juros e cashback de até 10% para compras feitas na Vivo. Novo cartão Vivo, o Itaú mandou a nota, vamos a ela então. Então é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, a assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu América Express de Platinum Card através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquiri o Eluna Kindai Nuts Club. E por último, eu adquiri o TudoAzul Visenfinity. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucy Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! A Vivo lançou seus novos cartões com benefícios recheados, chegando até 10% de cashback comprando nas lojas da Vivo. O novo cartão Vivo Itaucard tem a versão Visa Gold, Mastercard Gold, Visa Platinum e Mastercard Platinum, todos eles com a bandeira Visa e Mastercard Internacional. Veja alguns benefícios do cartão. Seu dinheiro de volta, compre nos canais da Vivo com até 10% de cashback na próxima fatura. Parcelamento diferenciado, viu? Em até 21 vezes sem juros. Primeira parcela da anuidade é grátis, ou seja, você começa a pagar anuidade somente a partir do segundo mês. O cartão tem a tecnologia contactless por aproximação, ou seja, você pode pagar com o cartão apenas por aproximação. Ou ainda nos aplicativos das carteiras digitais que o Itaú participa. Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay. O cartão ainda te dá 50% de desconto nos cinemas. Parceiro do Itaú, Itaú Espaço de Cinemas, Cinemas, Kinoplex, Itaú Play Art, tá certo? Dentro do aplicativo Itaú Card, você pode encontrar empréstimo pessoal, fazer um crédito junto ao aplicativo, inclusive com o cartão da Vivo. O cartão Visa Platinum te dá 10% de cashback em compras na Vivo e 0,5% em qualquer estabelecimento. Nas lojas Vivo, 10%. Em outros estabelecimentos, 0,5%. Renda mínima para ter esse cartão, R$ 800, uma das menores anuidades para ter um cartão Platinum. Anuidade do cartão, 12 parcelas de R$ 30,00, total R$ 360,00. Para isentar anuidade, gastos mensais de R$ 350,00 em produtos da Vivo, isenta anuidade também. O cartão Mastercard Platinum tem a mesma característica que eu acabei de falar, referente ao cartão Visa, tá certo? Já o Visa Gold e Mastercard Gold carregam os seguintes benefícios. Apenas 7% de desconto nas lojas Vivo, não tem em outros estabelecimentos cashback, somente nas lojas da Vivo. Anuidade, 12 parcelas de R$ 15,00, o total de R$ 180,00 para o Visa Gold e o Mastercard Gold. Ainda o cartão te dá a possibilidade de central de atendimento das 9 às 21 horas, o SAC através do 0800, central de PCD auditiva de fala e ouvidoria também. Vamos agora à nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco. São Paulo, 18 de março de 2021, a Vivo e o Itaú Unibanco anunciaram o novo cartão de crédito Vivo Itaú Card, que é relançado trazendo como benefícios cashback de até 10% para compras realizadas na Vivo e 0,5 para compras em outros estabelecimentos. Até 21 vezes sem juros para compras de aparelhos e acessórios em lojas próprias e no site da Vivo. Ao usar o Vivo Itaú Card na compra dos aparelhos, o cliente pode parcelar o pagamento em até 21 vezes sem juros, ganhar cashback e no caso do cartão Platinum, ainda pode zerar a anuidade do cartão. Por exemplo, na aquisição do Samsung Galaxy S21, que custa R$ 3.799, plano família anual 60GB, com cashback de 10% oferecido pela versão Platinum do cartão, o cliente pode ter o aparelho por R$ 3.419,10 e ainda realizar o parcelamento sem juros em até 21 vezes. O valor do cashback é abatido do total da fatura do cartão mensalmente, conforme o número de parcelas escolhido pelo cliente. E o cliente ganha cashback não só ao comprar smartphones na Vivo. Ele também tem o benefício ao pagar fatura de planos pós-pago e controle, internet, TV, recarga, crédito pré-pago, seguros de celular e compras. Na plataforma de marketplace da Vivo, a loja Vivo.com.br, Com esse anúncio, a Vivo reforça seu posicionamento com um hub de serviços digitais, facilitando o acesso de seus clientes a benefícios e serviços em diferentes áreas, além de telecomunicações. Seguimos avançando na nossa estratégia na área de serviços financeiros. O Vivo Itaucard é um instrumento que facilita o acesso a crédito e é mais um benefício que oferecemos para nossos clientes. Afinal, aqueles que tiverem o cartão e concentrarem neles seus gastos com a Vivo, seja em serviços ou produtos, terão cashback de até 10% na fatura do cartão, diz Rodrigo Gruner, diretor de serviços digitais e inovação da Vivo. Inicialmente, o Vivo Itaucard pode ser contratado nos sites da Vivo.com.br barra Itaucard e no do Itaú, feito para você barra Vivo Itaucard, com as bandeiras Visa e Mastercard. E nos próximos meses, estará nas lojas físicas da operadora. O novo cartão é oferecido nas categorias Gold e Platinum. Na versão Platinum, compras na Vivo geram 10%, no Gold gera 7%. Portanto, está aí para vocês a nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco, o novo cartão Visa Gold, Mastercard Gold, Visa Platinum, Mastercard Platinum, Itaucard Vivo, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Blair Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!